E hoje galera, a gente tá aqui pra jogar LEGO Movie 2 galera Afinal de contas, naquele último vídeo de LEGO Movie 2, vocês adoraram galera Explodiu de visualizações, então a gente tá aqui com a parte 2, beleza galera? Já que vocês amaram o último vídeo de LEGO Movie Então, tô trazendo aqui uma parte 2, beleza? Vamos lá jogar então Olha que da hora esse jogo né galera? Pô, esse jogo é mó da hora Adoro esse jogo Inclusive galera, já vão se inscrevendo aí no canal e deixando o like Eu tô com 275 inscritos galera Mas, isso ainda não é o suficiente pra mim galera Então, vão se inscrevendo aí O meu canal de games Incri Henrique E o meu canal de construções Emanual das Construções Beleza? Vamos lá então Só vou tirar a música aqui do jogo Pra não ter direitos autorais Sabe como é né galera? Ó, o volume da música Ó, efeitos sonoros Eu vou também deixar os efeitos sonoros Volume de diálogo É, tudo eu vou deixar Sem música Beleza? Porque Já teve muitos Direitos autorais no meu canal Ok, continuar o novo jogo Carregar o jogo Eu queria galera Fazer um modo história Mas eu tô com medo de perder meu save Pior que não sei Vamos carregar o jogo Vai Beleza Tamo entrando no Tamo entrando aqui No 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 Lego Movie 2 Então bora Acho que tá fazendo um backup Eu acho Bora Aceitar E Bora lá galera Vamos lá Vamos ver o que tem pra fazer Né? Afinal de contas Tem muitas mais Coisas pra desbloquear Nesse jogo Né? E galera Vou te falar Que esse Que essa Que esse Loading aqui É bem Demorado Galera Inclusive Nesse tempo Que eu tá aí Demorando Você Pode deixar seu like E se inscrever no meu canal Galera Caraca Foi muito rápido Só porque eu falei Demorado Foi muito rápido Né galera Então bora lá Vamos se inscrevendo no canal Aí Deixando o like Vamos ver aqui O que que é Ah Vamos abrir Os nossos Bagulhos Lá As nossas Relíquias Galera Vamos lá Tem bastante Até Vamos abrir As nossas Relíquias Nossa Eu tava sem som Nenhum Galera Mas Ah Não Cara Inútil Ah Tá Mais uma Um negócio Mais uma Relíquia Mega Mega Relíquia Ah Tá De zoeira Cara Ah Não Cara Ah Não Galera Isso é azar Isso é azar Tenho certeza Vai Vem personagem Vem personagem Vem personagem Vem personagem Vem personagem Não Cara É pra vir personagem Meu Deus Galera Vamos lá Nesse vai vir personagem Eu tenho certeza Vai Vem personagem Vem personagem Não Cara Que ódio Vem 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 personagem Pelo amor de Deus Vem personagem Vem personagem Ah Vé Sacanagem Galera Ok Vai Temos Quatro dessas Ou cinco Não sei lá Ah Não Cara Que azar Aê Galera Finalmente Um personagem Tava bom demais Pra ser verdade Né Galera Ah Não Mais Peça Aê Finalmente Um personagem Ah Ah Esse jogo Tá de brincadeira Comigo Vai ficar Num loop Infinito Olha lá Vai ser Loop Infinito Galera A gente vai conseguir Farmar Muito Com isso Daqui Ah Vé Tá Tirando Mano Opa Mais um Caramba De ter conseguido Personagem De ouro Galera Personagem Dourado Ah Meu Deus Ó Caramba Galera Ah Meu Deus Galera Mais Três Acho que Isso não vai Acabar Nunca Galera Meu Deus Véi Olá Só Só vem Peça De Mega Relíquia Galera Tu tá De sacanagem Tu tá De sacanagem É a última É a última Pelo amor De Deus Meu Deus Mais Uma Meu Deus Caraca É um Loop Infinito Galera Quero ver Todo mundo Comentando Aí Hashtag Loop Infinito Beleza Quero ver Todo mundo Comentando Aí Hashtag Loop Infinito Quer ver Ah Não foi Ah Tudo bem Galera Tudo bem Bom Acabou É Oxi Oxi Tem alguma Coisa Diferente Aqui Ah Tava Escondidinha Né Pega Tá Sem Som Nenhum Galera É Eu Não Vou Mais Deixar Som Nas Gameplay Porque Tá Tendo Muitos Direitos Autorais No Youtube Mas Enfim Bom Vamos Abrir Mais Um Né Mais Uma Mega Relíquia Tá Quer ver Que só vai Vim Peça Dourada Ah Boa E Mais Peça Dourada Meu Deus Galera Tá Vendo É Loopy Infinito Galera É Loopy Infinito Meu Dá Pra Formar Muita Mega Relíquia Galera Com Esse Bug Vamos Lá Mais Uma Meu Deus Galera Flash Boa Ok Bom Vamos Sair De Blocopolis E Vamos Pra Outro Lugar Galera Beleza Onde Será Que Fica O Portal Pra De Blocopolis Blocopolis Clac Eu Acho Que Fica Pra Lá Não Ah Tá Ali Ó Portal Tá Ali Galera Boa Boa Entramos No Portal Então Bora Lá Bom Vamos Pra Outro Planeta Copa Planeta Será Que A gente Pode Ir Cidade Da Harmonia Área Área De Triagem Calma Qual é Essa A Cerimônia Apocalipsópolis Galera Vamos Vamos Pra Apocalipsópolis Não Lembro Como É Essa Fase Nossa Acho Que Faz Muito Tempo Que Eu Não Venho Em Apocalipsópolis Aqui Nesse Jogo Não Me Lembro De Ter Vindo Aqui Acho Que A Primeira Vez Para Nesse Inclusive Se For A Primeira Vez Também Vai Se Inscrevendo No Canal E Deixando Like Galera Não Se Esquece De Se Inscrever No Canal E Deixar O Like Beleusma Vamos Lá Então Tô Com 265 Inscritos Mas Eu Quero Chegar A Mil Galera Mas Isso Até O Final Do Ano Galera Se Der Então Se Alguém Puder Me Ajudar É Só Vocês Compartilharem Tipo Assim Vocês Se Inscrevem E Compartilham Aí Depois Essa Pessoa Que Você Compartilhou Compartilha De Novo Depois Compartilha De Novo Depois Compartilha De Novo Compartilha De Novo Compartilha De Feito Então Beleza Galera Bora Lá Já Começam Com Bauzinho Aqui Ó Meu Deus Ô Louco É Presta Pra Um Caramba Caramba Faz Tempo Que Eu Não Venho Aqui Apocalizópolis Opa Já Tem Um Um Troquinho Roxo Aqui Acho Que Deve Estar Lá Em Cima Será Que Eu Acho Que Dá Pra A Construir Um Veículo Voador Eu Acho Eu Quero Um Veículo Voador Aqui Ó Veículos Voadores Hum Pega um Helicóptero Qualquer Galera Melhor Pra Não Gastar Muita Peça Ô Louco Tá Cheio De Nuvens Aqui Queria Ver Onde Que Tá O Queria Ver Onde Que Tá O Bloquinho Ah Tá Ali Ó Ah Era Só Escalar Aqui Galera É Pega um É Fácil Bom Vamos Pra Esse Lado Aqui De Apocalizópolis Blocópolis Blocópolis Clássica Galera Se não me Engano Fica Pra lá Né Fica Perto De Apocalizópolis Né Boa Conseguimos Peças Rosas Aqui Se não me Engano Era Aquela Parte Da Fase Né Galera Beleza Opa Mas Achei Mais Um Baú Aqui Boa 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 Coletei Tudo Beleza Tem Mais Peça Aqui Pra Quebrar Mais Pecinha Bora Lá Então Aqui Se não me Engano Tem Um Bloque Ah Hum Ah Já Sei O Que Tem Que Fazer Já Entendi Já Construir Essa Parada Aqui Ó Boa Boa Galera Agora Quebra Vamos Pegar De Volta O Que Ate Gastou Então Bora Bora Lá Tão De Boa Nota Mais Um Baú Inclusive Galera Vão Se inscrevendo E deixando Like Galera Ó Dá pra dirigir Um furgão Bom Queria Encontrar Uma Loja Uma Loja Deixa Ver Se Eu Acho No mapa Uma Loja Ah Aqui Ó Mo Furgão Lento Galera Tem Um Um Cara Ali Vamos Abrir Mais Um Pouco Ok Beleza Meu Deus Galera É Nossa Que azar Velho Quer dizer Azar Não Porque Ate Pegou Uma Mega Relíquia Mas Podia Vem Um Personagem Né Galera Ai Meu Deus Mais Peça De Mega Relíquia Meu Deus É Galera Mais Duas Peças De Mega Relíquia Ok Meu Deus Mais Mega Mega Relíquia Cara É O A Maldição Das Mega Relíquia Bora Lá Mais Personagem Meu Deus Mais Peça De Mega Relíquia Chega De Peça De Mega Relíquia Mano Caraca Ok Acabou Acabou Ok Vamos ver O que Esse cara Quer Acho que é Objeto De Missão Né Né Consegui Uma Parede Aqui Não Tem Parede Não Galera Objetos De Missão É Aqui Não Tem Parede Não Ok Depois A gente Faz Essa Missão Beleza Galera O Vídeo De Hoje Vai Ter Por Aqui Galera Espero Que Vocês Tenham Gostado E Até A Próxima Inclusive Galera Não Se Esquece Se Inscrever Nos Meus Canais Meu Canal De Games É Incre Henrique E Meu Canal De Invenções É Manual Das Construções E Falou